E aí geral, suave manos, peregrino gamer, tá ativado com mais um episódio aqui no Eurotrack Simulator 2, beleza? E a bola da vez, hoje é esse Ford F-Max, bem da hora, eu achei muito da hora esse mod aqui, tá? E eu inclusive até olhei umas fotos do caminhão original, o verdadeiro na vida real, e ele é fiel, tá ligado? Ele é fiel ao caminhão original, de verdade, na vida real, tá? Então, decidi trazer ele porque ele é muito da hora, muito mesmo, tá? E o frete de hoje é naquele mapa lá do oeste da Bahia, lembra? Que eu trouxe um vídeo esses dias atrás, então. Dessa vez é saindo da cidade que eu estava, né, que eu terminei a viagem, e agora a gente vai pra Malhadinha. Olha só, aqui em cima, aqui ó. São 25 quilômetros, e não estranhe a quantidade baixa de quilometragem, porque esse mapa, ele é um mapa 1x1. O que significa 1x1? Significa que ela é a escala real, da vida real, tá? 1 quilômetro no jogo é 1 quilômetro da vida real aqui no jogo. No jogo, né, 1 quilômetro que tá no jogo também é o da vida real, é a mesma coisa. Então, é simulado, né, ao extremo. E o frete de hoje é esse granel aqui, muito show de bola, é um librelato, olha só. Será que tá arqueado? Tomara que os gambé não encarem com a gente, hein, ó. Celo, tá alto pra caramba, mano. Olha isso. Isso sim, olha. E eu tô num mercado aqui, bem estreito, olha só. Tá bem estreitinho esse mercado aqui. Então, espero que vocês curtam a viagem, mano. Como de costume, né. Se vocês curtirem, então já peço pra vocês fuzilarem o like, compartilha com o máximo de amigos que vocês puderem. Se é novo, se inscreve, ativa o sininho e marca todas. Pro YouTube recomendar todos os vídeos pra vocês. Acompanhe também os últimos vídeos da massa e me siga lá nas redes sociais. Mas, principalmente o Instagram, que é onde eu posto mais coisas, beleza, manos? Então, como de costume, uma ótima viagem pra todos nós, principalmente pra mim. E pé na estrada, vamos lá. Eu só quero ter certeza se ele vai sair desse lugar, porque eu tentei fazer alguns testes nesse mercado e ele tá muito bugado, cara. Eu não sei o que acontece, mas ele tá muito bugado mesmo. Eu espero que eu não tenha que fazer um... Eu não espero que eu não tenha que chamar o Reboque, que eu lindaste, pra tirar o caminhão. Tomara que não, né. Vamos ver. Vamos lá, tá saindo. É, mano. Ó, tá vendo, ó. Por alguma razão desconhecida, tem uma parede invisível aqui, você tá vendo, ó. Não sei porquê, cara. Não sei porquê, mas tem uma parede invisível aqui. Então, o que eu vou ter que fazer é o seguinte, eu vou ter que dar uma razinha aqui. E como parece que aqui sai normalmente, olha só. Aqui do lado, tá vendo? Então, talvez se eu fizer isso aqui, ele saia. É, vai ser meio difícil, né. Vamos ver se sai. Tá vendo, ó. Sai, ele pode até sair. O problema é que... Eu não vou garantir... Que o caminhão vai conseguir sair, entendeu? Então, infelizmente, eu vou ter que fazer o esquema. Então tá, ó. Eu tive que... Fazer o esqueminha aqui, né. Porque, infelizmente, né... Vocês viram que tem um bug aí que é sinistro, que não dá pra entender... Por que que acontece isso, mas... É como se tivesse uma parede ali, invisível. Vamos lá, então. Vamos seguir viagem, porque a viagem é longa. São 25 quilômetros de verdade, né. 25 quilômetros reais, então. Vai ser uma viagem longa. Vamos lá. O caminhão é muito louco, hein. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse reboque aqui, ele tem um sistema de estabilidade, então a gente não consegue fazer a quebra de asa, tá vendo? Não dá. A não ser que mude lá, regule a estabilidade no jogo, mesmo aí consegue. Caso contrário, não dá. Tá vendo? Ele tem um sistema de estombamento, ó. E só vale lembrar vocês também que... E como o jogo, ele é quilometragem simulativa, então o tempo no jogo, o tempo que leva pra terminar a viagem é a mesma coisa, tá? Siga em frente. Tá mostrando pra mim aqui que eu vou chegar no destino em 56 minutos, o que significa que realmente eu vou chegar nesse tempo lá, tá? Então vai ser um vídeo até aqui meio longuinho aqui, tá? Tchau. 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 Nowada dá pra ultrapassar, hein? Tchau. 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 Vamos lá. 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 Brincadeira. Virem. Brincou. Vamos lá. 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 Sobe aí. Vamos lá. Agora, vamos lá. 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 É nóis.